Gente, vamos falando agora de uma decisão da Justiça que proibiu a demolição de estruturas construídas às margens do Rio Paraná, só que do lado do estado de São Paulo, em Castilho. Essa decisão, gente, inclusive, ela pode servir de base para proprietários de ranchos aqui de Três Lagoas, que há muito tempo também vem sofrendo com esse problema. Decisão da Justiça de São Paulo não autorizou a demolição de construções em alvenaria em um rancho às margens do Rio Paraná, em Castilho, no estado de São Paulo, na divisa com Três Lagoas. O advogado Marcelo Longo falou sobre a decisão. Nós tivemos recentemente uma decisão em relação a uma ação que corria desde 2017, lá em São Paulo, onde o Ministério Público entendia, juntamente com a Polícia Ambiental e juntamente com os laudos periciais, que, nesse caso que nós estamos tratando aqui, deveria ser demolida a construção, porque ela estava em área de preservação permanente. E nós, desde 2017, estamos, em primeira instância, falando, olha, ele não está na cota de desapropriação, ele está na cota 254. Cota é altitude. Então, nós estamos, a área de APP naquela região, a gente, nos termos do artigo 62 do Código Ambiental, diz que ela é de 254, ou seja, é 254 metros acima do nível do mar. Então, essa foi a nossa tese desde o começo. E o Ministério Público e o laudo pericial falavam que não, que a cota era de 266, 260 metros acima do nível do mar. Em primeira instância, nós não tivemos sucesso. Realmente, mandaram que fosse demolido essa área que estava lá. Em segunda instância, os desembargadores do Tribunal de Justiça, da turma ambiental, eles entenderam que, no Pacuera, que é o plano da CESP, que define como é que se preserva as áreas no entorno dos lagos artificiais, da CESP, no caso, ele realmente previu que aquela área deveria ser desapropriada, só que nunca foi desapropriada. Então, ele entendeu. Pela área não ter sido desapropriada até agora, aquela construção não pode ser demolida. Agora, quando a CESP desapropriar e seguir esse procedimento todo, aí sim poderá ser discutida essa questão da demolição ou não. Enfim, em segunda instância, nós conseguimos evitar que aquela propriedade que nós defendíamos fosse demolida. De acordo com o advogado, por se tratar de uma região turística, essa questão das construções e da área de ocupação deveriam ser melhores discutidas com a sociedade. Nós somos uma região que vive do turismo, sabe? E a gente precisava entender melhor como é que isso funciona e deveríamos discutir mais com a sociedade a importância que as pessoas veem para esses ranchos de lazer, para o turismo aquático aqui na nossa região. Entre as lagoas, proprietários de ranchos, as margens do Rio Sucuriú vivem a mesma situação. Muitos querem investir em seus ranchos, mas ficam com receio, até porque alguns proprietários já tiveram construções demolidas às margens do Rio. Essa decisão, ela diz respeito ao bairro Beira Rio de Castilho. Ela não aplica para os ranchos aqui no Mato Grosso do Sul. Por quê? Porque aqui as áreas foram desapropriadas pela SESP quando dá construção nas cotas que elas definiram. Se cada proprietário rural for lá na sua propriedade, à beira do Rio Paraná, ele vai ver que tem uma... Vocês devem ter visto, inclusive, quando foram, tem um negocinho de concreto com uma pontinha amarela em cima. Ali é o marco desapropriatório. Então, isso é fato e isso não se discute. Agora, tem uma inovação que o CONAMA, que na verdade é o Conselho Estadual de Controle Ambiental, o SECA, desculpem, o SECA, ele emitiu uma normativa em 17 de dezembro de 2019, dizendo que em área de preservação permanente é possível a regularização de construções de baixo impacto ambiental. Então, talvez não seja só a CTG envolvida nessa questão. O Imaçu também tem que ser envolvido. Eu, por exemplo, já tenho seis processos em andamento lá no Imaçu, solicitando informações de áreas que nós fomos lá, locamos e mostramos que o que estava construído naquela área de preservação permanente era de baixo impacto ambiental. Então, nós estamos esperando uma resposta agora do Imaçu para ele confirmar ou não. Então, os proprietários de rancho ao longo, que, porventura, possuam algum tipo de construção, às vezes colocam um quiosque, às vezes colocam um tablado, às vezes colocam um ponto de luz, fazem uma praia para jogar vôlei, sabe? Esses proprietários, eu recomendo que eles fiquem inteirados dessa deliberação normativa de 2019 e procurem o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Procurem aí pessoas que estão habilitadas a atuar nessa questão. E eu acho que é muito importante ressaltar isso. Desde 2005, nós enfrentamos esse problema. São quase 16, mais de 16 anos que nós estamos com essa discussão. Olha, a área de APP, qual que é? Como é que fica? Como é que não fica? Como você mesmo disse, várias áreas foram demolidas, várias casas foram demolidas. Agora, 2019 para cá, há possibilidade de regularização. Possibilidade. Isso não é assim que regulariza-se. Tem que passar-se por um procedimento.